Agora sim, vamos acompanhar a fala do presidente Lula. Companheiros assessores que trabalham conosco nessa empreitada e dos companheiros e companheiras da imprensa, eu não tenho o hábito de falar do 100 dia de governo. Eu acho que eu nunca falei nos outros mandatos que eu tive. Mas eu acho que é importante lembrar que da outra vez eu recebi o governo de um presidente democrata, um companheiro que tinha uma história de luta nesse país pela democracia, pelos direitos humanos, um companheiro que tinha, sobretudo, uma marca de civilidade que o ex que eu estou substituindo agora não tem. Então, foi uma coisa muito leve. E eu não sei se a gente discutiu 100 dias naquela ocasião. Até porque naqueles 100 dias nós não tínhamos aprendido sequer a sentar na cadeira. E hoje, Haddad, 100 dias, eu ainda não tenho a cadeira de presidente para sentar. Porque me parece que fosse fazer uma licitação, parece que é seis meses, cinco meses, oito meses, e o Ricórdia não está conseguindo. Eu vou trazer uma cadeira de casa para sentar na presidência da República. Mas uma coisa que é importante é o agradecimento a cada companheiro. Porque, se não fosse a dedicação de vocês, se não fosse a compreensão de vocês do momento histórico que a gente está vivendo, Sobretudo, depois da memorável posse e depois da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, quando a sociedade brasileira viu, depois de muito tempo, as instituições brasileiras se juntarem para defender a democracia. Eu não sei em que momento histórico tinha acontecido aquele gesto de que o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a Suprema Corte se reuniram para defender as instituições brasileiras e para defender a democracia. Foi um gesto que eu penso que vai marcar o nosso mandato, porque não foi um gesto qualquer. Aquilo foi uma tentativa de golpe feita com a maior disfarçatez por um grupo de reacionários, por um grupo de fascistas, por um grupo de extrema-direita que não queria deixar o poder. que não queria acatar o resultado eleitoral, sobretudo depois da quantidade de bilhões e bilhões e bilhões do orçamento que foram utilizados na perspectiva de ganhar as eleições.